É que tô na mídia E as que negava hoje tudo que é color É de artista que elas gostam E só porque sou do fã que elas querem me dar Sai, vem sentar pra mim que é bom demais Vai, pra descontrair senta no pai Sei que tu é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te satisfaz Sai, vem sentar pra mim que é bom demais Vai, pra descontrair senta no pai Sei que tu é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te satisfaz Vai, pra descontrair senta no pai Vai, pra descontrair senta no pai Tugu, 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 tugu Tugu, 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 tugu É que tô na mídia E as que negava hoje tudo que é color É de artista que elas gostam E só porque sou do fã que elas querem me dar Sai, vem sentar pra mim que é bom demais Vai, pra descontrair senta no pai Vai, pra descontrair senta no pai Sei que tu é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te satisfaz Sai, vem sentar pra mim que é bom demais Vai, pra descontrair senta no pai Vai, pra descontrair senta no pai Aoi, sei que tu é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te satisfaz Aoi, sei que tu é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te satisfaz